E a domingo, o Dr. Lócrime, Ramo Zorta e Kevin Blackstone, a sua equipe e a Tastolo, o dehar o progresso superbe e a Lagoa Refere. E a ocasião, Ramo Zorta introduz o Embaixador Estados Unidos-América, FON, e a Timor-Leste, para a Sanana Guzmão. A sua equipe e a equipe técnico, durante o ano. Diplomata, o contente, também, pela oportunidade, a sua equipe e a Tastolo, no ano, Kevin Blackstone, a sua equipe e a Tastolo, o Aintanã. Dizer, o Aintanã com ele, a sua equipe e a Tastolo, a sua equipe e a Tastolo, o cabelo, as uma equipe e a Tastolo, qualquer ajuda aqui e lá com o senhor. Sana namãos introduz depois da Kevin Blackstone, Obrigado por assistir.